Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Ninguém antes não me queria, hoje eu não quero que me amem Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com carro do ano, vamos de férias pra Miami Vamos lá, o Bob falou que cês tão desanimado, vou ter que dar orelhada mesmo Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, quem não deixar o mano alto eu já sei onde ela tá Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar Pro alto eu já sei onde ela tá, vou, 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 vou Aí do rap, novamente eu vou te bater, sabe que eu vou te quebrando agora na R.A.P Você tá de lupa, pede desculpa, sua lupa não vai esconder as verdades que os olhos podem ver Pô, eu olho dentro da sua alma e vou com calma, cê vai ter uma aula, monstro, fora da jaula E com certeza você tá na quebrada, tá de ouro, usa ouro pra não ser falso e nada Eu também tô, mas ok, não vou negar, só com a parada mano que eu já vou te explicar Eu te deixei sem resposta, porque eu sei que na contradição você só vai e fala bosta E não gesticula na minha vez, porque agora você vai pegar e virar crepe freguês Até porque você não representa a nossa cultura Que SP não gesticula e faz um pouco de postura Aê, aê, cê falou até do brilho do meu olho Só que é só as rima que não teve nada a ver Cê pode até falar do brilho do meu olho Só que o brilho da minha alma na batalha poucos vê Aê, irmão, essa é minha trajetória Cê pode falar de mim, falar da minha história Você não entendeu da joia, bijuteria Pra ter uma joia dessa, cê se ajoelharia Aê, irmão, vou te quebrar nessa batida Vem pra fazer frica, eu sou melhor que emicida Eu vou gesticular, eu vou ver, então é a cultura Porque gesticulação não é sinônimo de postura Vamos lá Barulho para as rimas do Big Mike Do Rap 1 a 0 do Rap Recomece, filho Ah não, mano Lixe, é Motherfucker É só o zídeo mais pesado da tribo que incidei Isso é batalha É só o zídeo mais pesado da tribo que incidei Isso é batalha Isso é batalha Uou, 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 uou Aê Ei, ei É tipo assim, irmão Aê Vou fazer um freestyle e cê sente o baque Eu sei que os anos passaram e você foi até um destaque Só que por aqui o do Rap não se comove Você foi o destaque, mas tamo em 2019 O tempo passou, você ficou pra trás Do Rap faz a rima mostrando que é mais sagaz Porque fazendo free, eu tô cheio de argumento De destaque pra destaque, os dois tem o mesmo talento Irmão, assim que a gente faz no raciocínio Talento não diferencia de marca e patrocínio Fazendo um freestyle, moleque, você corre Porque é patrocínio e pra ter nós faz o nosso corre Joga a mão pro ar, senão eu já sei onde ela tá Vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo Uou, uou, uou Cês vão ter que ficar assim até o beat virar Quero nem saber Vai geral Vai rápido, vai Vai rápido, vai Falou do brilho da salma na batalha, ninguém quer olhar Tem muita diferença, irmão, entre ver e enxergar Eu sou promessa dessa vez Eu sou que se cumpriu, sem promessa de 2016 Que nunca funcionou, e agora eu vou jogar Sabe uma parada que eu vou ter que parar Fala que o tempo passou, ele vem dizer Uma coisa agora que eu vou explicar pra você Não vê a verdade embaixo do seu nariz Quando eles não vêem mais o que eu faço Eles vão lembrar do que eu já fiz Entendeu? Por isso é importante ter história Por isso que agora eu te rebaixo a história E com certeza cê falou uma coisa até de emicida Eu te explico uma coisa nessa vida De talento pra talento com certeza é diferente O esforço vai pro que é foda-se Terceiro! Terceiro! Vamos lá! Barulho para as rimas do Do Rap! Big Mike! Incrível, cara Eu só ouvi as pessoas do fundo gritar E esses arrombados aqui da frente Caralho, mano! Barulho para as rimas do Big Mike! Do Rap! Terceiro round, certo, mano? Vamos lá! É, mano! Tô tentando, cara! Cê quer que eu faça o quê? Tô pequeno é tropaulo aqui pra sair energia Vamos lá! Chamado! Vai ter gato aqui não, hein, mano! E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hip! Hoppe! Se cês amam essa cultura, se como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hip! Hoppe! Falou de tá se destacando E com certeza isso é consequência de eu sempre estar trampando Só que acho melhor cê tá se cuidando Porque se destaca igual prego que no fim nós vai tá martelando Ele falou pra deixar a mão pro alto Não se irrite, é o MC que pede vibe Eu sou o MC que vai me transmitir Aê! Parceiro, eu chego tranquilão Pode vir com o do rap que eu transbordo visão Legal, ok Só que cê não trabalha junto Eu peço o vibe, MC, plateia, trabalho em conjunto Até porque isso é periferia Cala sua boca se não conhece Isso se chama troca de energia Eles vão lembrar do que cê fez na sinceridade Vão esquecer o que cê fez se não der continuidade Aê! Parceiro, e esse é o improvisado Continuidade de talento e eu trago dobrado Continuidade ou todo mundo na roda para rimar E todo dia colar Aqui para somar E mesmo se eu não continuar Vou ensinar os menor pra ele chegar e fazer melhor no meu lugar Demorou, tá tranquilão Então chama outro menor que cê tá faltando visão Aê! Parceiro, essa parada Eu inspirei os menores Sou um exemplo pra minha quebrada Cês perceberam que o do rap só fala suposição E ainda vem falar uma coisa que é sobre visão A diferença Você está observando e compreendendo Chama outro menor A referência que MC norma eu tô fazendo Cala a boca parceiro, eu te encho de tapa Chama outro menor que eu tô rimando Melhor que menor do chapa Mano, fazendo freestyle eu tô tranquilão Big Mike, tchau tchau que do rap passou uma visão Vamos lá Barulho para as rimas do Big Mike Do rap Do rap Proxima fase Vamos para as semifinais Ai, 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 ai E aí E aí E aí E aí Obrigado.